Imagens aéreas registraram o momento de um incêndio de grandes proporções na comunidade Fátima, em Sinop. Você pode acompanhar mais detalhes sobre esse incêndio em um resumo no Jornal Integração. Teve um incêndio de grandes proporções, Rafael? Kiko, um incêndio gravíssimo, hein, registrado em Sinop. Olha só o quanto que foi prejudicado da área de vegetação da comunidade Fátima. Essas foram as imagens aéreas, né, que a gente recebeu através da equipe do Vavá, da Rádio Mastra. Um grande abraço para o Vavá, Raimundo, que sempre atuou. E essas fumaças dava para a gente ver de longe ontem. Exatamente, dava para ver de longe. Então, o pessoal aí que percebeu que o clima estava meio diferenciado, cheiro de queimado, muita fumaça, o ar carregado, porque isso é proveniente de queimadas. Realmente isso aconteceu na comunidade Fátima. Assustou moradores populares de bairros próximos e, infelizmente, uma grande tristeza, né, Kiko, uma área de vegetação, né, degrada o meio ambiente, acaba também um pouco com a saúde dos munícipes. E essa situação aconteceu nessa área de vegetação registrada ontem à tarde no município de Sinop. Dá para a gente ver ali as estradas vicinais que passam, que cortam ali. E olha como é que o queimado já chegou ali, de uma certa forma, próximo à estrada vicinal. Então, é uma preocupação muito grande. É muito difícil, Kiko, quando um incêndio de grande proporção, principalmente numa área de vegetação, é difícil de ser controlado. Necessita de muitos esforços, um acompanhamento extenso, porque o fogo pode voltar a qualquer momento. E os focos de incêndio podem estar escondidos dentre as matas que já foram queimadas. E ali dá para ver o tamanho da extensão da área queimada, né, e, gente, está muito seco, né, está muito seco. E qualquer coisa faz com que pegue fogo e aí se alastra. A gente vê ali, ó, bem no início também ainda, a continuação do fogo queimando, mesmo assim, essa área de vegetação. Está aí, portanto, esse foi um dos, teve outros vários focos aqui que a gente viu ontem na cidade de Sinop, né, vários focos aqui de incêndio na cidade de Sinop, em vários pontos aqui, a gente estava vendo fumaça na cidade de Sinop. Eu vou falar uma coisa para você, tá complicado. E ainda tem, para piorar a situação, agora começa a colheita do milho e fica apalhada, né, aí os produtores deixam apalhada para quê? Para proteger o solo da questão do sol mesmo, da intensidade do sol, para que não seque, não resseque o solo, né, Então fica apalhada como proteção do solo, que é combustível, né, é gasolina para queimada nessa época do ano.